Fala galera do site Vigilante QAP, seu amigo chatou chegando com mais uma novidade para você da loja Vigilante QAP. Bem, quantas vezes você já não precisou de uma faca no seu meio de trabalho, algum lugar para cortar um fio, para descascar a laranja e você procurar nas suas coisas não ter nenhuma faca? Já passou por isso? Eu também. Então chega uma grande novidade na loja Vigilante QAP, uma faca que você pode carregar para todo lugar que você for. Vou pegar aqui minha carteira de agente de segurança que eu comprei na loja Vigilante QAP. Veja bem, dentro da minha carteira tem um cartão. Eu vou pegar meu cartão. Esse cartão, ele vai se transformar em uma faca. Olha só como é que eu faço o processo. Dobrou. É tudo encaixado. Virou uma vaquinha. Olha que bacana. Que show de bola. E corta ambiental. Aqui você pode descascar sua laranja, cortar seu fio. Acabou de usar, guardou. Deslobro ele. Fecho direitinho. Volto para dentro da minha carteira, bonitinho. E assim, não fico mais na mão. Promoção na loja Vigilante QAP. Gostou? Então não fecha a tempo. Entre agora mesmo. www.vigilanteqap.com.br Barra loja e compre o seu cartão faca. Valeu! Promoção na loja Vigilante QAP.com.br No final eu errei. Promoção na loja Vigilante QAP.com.br